Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma palha italiana muito saborosa. Ela é assim, sabe? Meio a meio, metade leitininho, metade chocolate. É aquela palha italiana que você está pensando aí mesmo. Choconinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso pessoal, deixei aqui uma cortadinha e agora vou abrir uma aqui com a mão pra vocês sentirem aí a cremosidade dessa palha. Olha, tentação né gente? Então vamos lá, vamos lá pra nossa aulinha. Bora lá! Pessoal, vou começar preparando aqui então a palha italiana de leitininho. Eu tenho aqui na panela uma caixa de leite condensado e vou colocar duas colheres de sopa de leitininho. Se você quiser usar outra marca de leite em pó, também pode, tá? É que como nós vendemos a palha italiana com o nome de choconinho, então nós usamos o leitininho. Mas você pode sim estar fazendo com outro que o resultado vai ser o mesmo. Dissolvi aqui então o leitininho no leite condensado e vou colocar agora meia caixinha de creme de leite. Então a caixinha tem 200 gramas, nós vamos colocar 100 gramas. Vou deixar o meu reservado aqui a outra parte pra fazermos a palha italiana de chocolate. Mistura bem e vamos levar ao fogo até dar o ponto que desejamos. E eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, aqui eu peguei uma forma, uma assadeira, né? Uma forma de bolo e revesti ela com plástico filme, tá? Esses plásticos aqui de rolinho. E eu vou usar ela pra fazermos aqui o molde da palha italiana. Essa minha forminha aqui, ela tem 27 por 18, mas não precisa ser desse tamanho. Até porque eu não vou usar todo o comprimento dela. Vou mostrar pra vocês exatamente como eu faço. Pessoal, eu fiquei mexendo aqui em fogo médio, tá? E vocês podem ver, olha, o ponto agora certinho. É praticamente um ponto de brigadeiro. Fica bem firme e quando eu passo assim, olha, a espátula demora pra se juntar. Então, esse é o ponto que nós vamos desligar e retirar, tá? Então, olha só pra vocês verem. Ele se desgruda da panela. E se eu fizer aqui, né, aquela divisão, demora pra voltar. Eu vou usar bolacha tipo maisena, 180 gramas de bolacha. E agora eu vou mostrar pra vocês como nós montamos a nossa palha. Aqui, gente, o ponto de você mexer lá no fogo até abrir e ele ficar assim, dividido, é importante. Porque se você deixar mais fluido, o que que vai acontecer? Na hora que você for cortar a palha italiana, ela vai estar muito molinha. E se você deixar passar muito desse ponto, ela também vai ficar dura, né, tipo puxa-puxa. E nós não queremos isso. Então, gente, vocês viram que eu peguei uma colher aqui, eu tenho um copo com água. Eu tava com a colher, então, umedecida pra ajudar aqui eu espalhar a palha. Vou colocar aqui dentro da água, não tem problema, tá? Então, eu fiz uma camada de palha italiana Minho e agora eu vou colocar aqui as bolachas. E agora eu vou colocar aqui as bolachas. Aqui, pessoal, se vocês quiserem colocar a bolacha toda quebradinha, também pode. Eu faço assim, gosto de fazer assim porque eu acho que fica bem bonita esteticamente quando cortamos a palha. Além do que, muito saborosa. E agora, então, com a ajuda aqui da colher, que está úmida, nós vamos aqui empurrando novamente. Pessoal, tem que fazer esse processo enquanto está quente, tá? Assim que tiramos do fogo a massa aqui da palha. Porque se você deixar esfriar, depois você vai ter muita dificuldade em fazer esse trabalho de ir alisando aqui ela e deixando assim esse bloquinho. Agora, nós vamos deixar aqui reservado e vamos preparar a palha de chocolate. E aqui, então, para fazermos a palha de chocolate, eu tenho uma caixa de leite condensado e vou colocar duas colheres de sopa de chocolate em pó. O chocolate em pó que eu estou utilizando é 50% cacau, mas você pode estar fazendo também com chocolate 32. Deixo assim, então, bem homogêneo e com meia caixa de creme de leite ou 100 gramas. Vamos levar ao fogo até dar o ponto que queremos aqui também. Lembrando que no fogo, sempre fogo médio. Pessoal, mostrando aqui pra vocês que quando começa a fervura, o nosso creme aqui da palha, ele sobe, tá? Na panela, ele aumenta aqui de volume. Depois, ele vai engrossando e vai abaixando novamente. Então, tome cuidado, coloque aí numa panelinha um pouco maior pra não correr o risco de derramar, tá? Isso acontece tanto aqui com a palha de chocolate, como com a palha de ninho que nós fizemos. Que eu não mostrei ali pra vocês e resolvi mostrar agora. E ele vai fervendo assim e nós temos que ter paciência, irmos mexendo até adquirir aquele ponto que fica soltando totalmente da panela. Aqui, observem que já abaixou bastante, né? Olha a marca aqui até onde veio. E nós ainda temos que continuar mexendo, porque quando eu passo a espátula, ele separa, mas está juntando rapidamente, tá? Então, nós ainda precisamos deixar mais um pouco aqui, mexendo sempre. Agora, pessoal, percebam, olha, que ele já está desgrudando todo da panela. E quando eu passo a espátula, já demora bastante pra ir juntando. Então, eu vou desligar. E vou usar aqui o mesmo processo. Vou colocar aqui cerca de metade. Com a minha colher aqui molhada, eu vou alisando a massa da palha italiana. Vamos colocar as bolachas. E agora, o restante da palha. Com a colher úmida novamente, vamos aqui ajeitar. Pessoal, aqui agora já está ajeitadinho, eu vou cobrir com o próprio plástico filme que eu deixei passando aqui nas laterais, tá? Não precisa ficar com medo de fazer isso, que não vai grudar. E aqui, eu vou dar assim uma apertadinha, tá? Ajeitar aqui com a mão, pra ficar bem unido e também pra ficar aqui a ponta assim certinha. Cuidado que está quente, tá? Pra não queimar a mão. Se você achar que está muito quente, coloca um paninho aqui e vai apertando com o paninho. Gente, esse processo que eu faço aqui de apertando, é pra tentar aqui deixar bem certinho a altura. Também aqui o nosso comprimento. Então, eu vou mostrar aqui a medida que ficou com a minha régua. Então, como ela tem 18 de largura, ficou com 18. E aqui também eu consegui fazer 18. Então, ela fica assim, quadradinha. E agora, nós vamos deixar ela esfriar. Eu gosto de deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? E depois nós vamos finalizar pra vocês verem, gente, a loucura que é isso daqui. Pessoal, aqui está então a minha palha italiana. Já está em temperatura ambiente. Gente, olha que legal. Bem prático pra tirar. Forminha continua aqui limpinha. Olha, gente, que beleza. Vai ficar linda essa palha aí, muito saborosa. Agora, então, nós vamos cortar. Pessoal, aqui eu já tirei todo o plástico filme, tá? Eu só deixei aqui embaixo ainda uma parte dele pra me ajudar depois a soltar a palha, tá? Tira todo o seu plástico, então. Porque nós vamos agora fazer o corte. Aquela palha italiana, né, maiorzinha, que geralmente o pessoal vende por unidade, ou eles vendem no tamanho 5x5 ou 7x7, tá? Aqui eu vou fazer elas pequenas, no tamanho 3x3. Porque nós vendemos em saquinhos e também vou dar uma sugestão aqui pra vocês de venda pra Páscoa. Porque nós estamos gravando esse vídeo aqui no mês de março 2022, bem próximo da Páscoa, tá? Então, aqui eu tenho uma régua e eu posso fazer aqui uma marcação. Olha, se eu não tiver muita prática, né, de fazer no olhômetro, eu vou marcar aqui de 3 em 3 centímetros, tá? Aí, eu dou uma marcadinha aqui com a faca, olha. Ah, não tô cortando, só marcando. E vou fazer o mesmo aqui na lateral, tá? Tá? Então, vamos lá. 3 6 De 3 em 3, tá, gente? 9 12 15 E 18 Porque tem 18 por 18, vocês lembram, né? Então, agora, eu vou cortar. Tô usando aqui uma faca sem serra e vou apertar aqui, cortando a primeira fileirinha. Cortei todas as fileiras, agora, eu vou cortar aqui no sentido horizontal, pra fazer os cubinhos. Pessoal, aqui eu terminei de cortar, então, e agora, eu vou passar os meus cubinhos aqui de palha italiana no leite ninho, tá? Então, vamos lá. Vou pegando eles aqui. Dou uma empanadinha aqui no leite ninho. Que gracinha, gente! E nós vamos fazendo assim com todos, tá? Coloca aqui no leite ninho, passa ele aqui, tira o excesso. Se você quiser também colocar eles numa peneira, tá? E pra tirar o excesso, estar batendo aí na peneira, também pode. E nós vamos fazer assim com todos os cubinhos. Eu estou colocando eles já passadinhos no leite em pó, nessa forminha. Pessoal, aqui eu já passei, então, todas elas no leite ninho. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, o cálculo do que eu gastei, tá? Então, deixa eu ver aqui se dá pra ver direitinho, né? Vamos ver aqui, se dá pra focar. 180 gramas de bolacha maisena, eu paguei aqui em média 2 reais. Eu coloquei em média, porque depende da marca que você for comprar, né? Duas latas de leite condensado, eu paguei 3,79 cada. Uma caixinha de creme de leite, 2,29. Duas colheres de leite ninho. A minha lata de leite ninho, eu paguei 13,60 e ela tem 380 gramas. Então, eu dividi 13,60 por 380 e o resultado obtido, eu multipliquei por 40 gramas, que são as duas colheres. Então, eu gastei de leite ninho, 1 real e 43 centavos. Aqui no chocolate em pó, usei a mesma lógica, tá? São duas colheres de chocolate em pó, que equivalem a 30 gramas de chocolate. Então, 1 quilo, eu paguei 23,20. Então, eu divido os 23,20, que é 1 quilo, por mil gramas. Acho o valor de cada grama e multiplico por 30. Então, duas colheres de chocolate em pó me custaram 70 centavos. Aí, aqui, gente, eu somei tudo, tá? As duas latas de leite condensado, creme de leite, leite ninho, chocolate em pó e a bolacha. Total, gente, foi 14 reais. Mais 30% de gastos invisíveis. O que são gastos invisíveis? É o gás que você está utilizando, é o detergente que você vai lavar sua louça, é a sua luz e sua água, tá? Por aí. Aí, então, eu cheguei aqui num total de 18 reais e 20 centavos. Então, esse é o valor que eu gasto pra fazer essa receita. Por que eu quis mostrar isso pra vocês? Porque muita gente tem dúvida de como colocar o preço. E eu não usei nenhum aplicativo aqui, fiz da forma mais simples pra vocês verem que é possível vocês calcularem aí o custo de vocês, tá? E aqui, gente, nesse tamanho, que é um tamanho que fica bem bonitinho, olha aqui, gente, fica uma graça e é um doce muito irresistível. Pessoal, então, aqui, olha, a nossa palha, cortando nesse tamanho que eu cortei, 3 centímetros por 3, fica um tamanho muito legal, tá? E me renderam aqui 36 palhas italianas. E, geralmente, nós fazemos assim, olha, nós vendemos ela aqui nesses saquinhos, tá? A gente coloca aqui meia dúzia de palha. Você dá um lacinho aí, bem bonitinho, capricha aí no teu lacinho. A embalagem, gente, ela sempre valoriza o produto, né? Então, eu tenho aqui, olha, gente, um saquinho com meia dúzia de palha italiana e esse saquinho aqui, nós vendemos por 10 reais. Você pode estar colocando uma etiqueta. Essas etiquetas aqui, gente, olha, aqui em São Paulo, nós encontramos elas em lojas de artigo pra confeitaria. Vem um pacotinho com 100 unidades e custa menos de 2 reais, tá? Então, é bem bonitinho também, olha, você pode colocar aqui, tá? Palha italiana. Ou, se você preferir, você pode também colocar uma etiqueta com o seu logotipo, tá? Então, aqui, gente, dessa forma, colocando 6 unidades, eu consigo fazer 6 pacotinhos desse, né? 6 vezes 6, 36. Vendendo a 10 reais cada pacotinho, vocês viram aqui, né? Que o meu preço total aqui foi 18,20. Então, se eu vender o 6 vezes 10, eu vou fazer 60 reais, tá? Essa embalagem aqui, eu não calculei ali, mas ela é uma embalagem muito baratinho, tá? Depois, quando você comprar aí a sua embalagem, você calcula. Mas eu estou mostrando pra vocês que é um doce que vende bastante e você tem aí um ótimo lucro. Se você for descontar aí de 60 reais, a gente pode até arredondar aqui com as embalagens ali pra 20 reais de gasto, tá? Ainda vai sobrar aí 40, tá bom? Então, gente, olha, e não é difícil vender 6 saquinhos desse por dia, não, viu? Vende bem mais até. Depende aí do esforço, né, gente, de cada um. Agora, gente, uma sugestão aqui pra Páscoa, porque a palha italiana, gente, ela vende o ano todo. E mais uma dica, você não precisa colocar assim, tudo de um sabor só. Se você fizer vários sabores, você pode fazer o saquinho com sabores variados. Se vocês quiserem que eu ensine pra vocês aqui outros sabores, vocês deixem aí nos comentários que eu vou ensinar sim. Gente, essas latinhas aqui, olha, eu comprei essa latinha, ela não vem, tá? Com o logotipo da gente, não. Ela vem assim, olha. E ela tem aqui a tampinha, tá? E ela é de papelão. Então, gente, eu comprei essas latinhas aqui no centro de São Paulo, lá na região da 25 de março. Depois, eu colei aqui a etiquetinha com o logo aqui do canal, pra ficar bonitinho, né? E nós podemos também vender assim, olha, na Páscoa. Você pode pegar o seu saquinho, ó, embalado, né? É sempre bom forrar antes de colocar e vender assim, olha. Dentro da latinha. Gente, eu já vi confeitarias por aí, vendendo uma latinha dessa por até 25 reais, tá? Essa latinha aqui, eu paguei 2,20 cada. 10 reais aqui o meu saquinho de palha italiana. Só de colocar na latinha, já dobra o preço. Principalmente também porque é Páscoa, e na Páscoa o pessoal acaba pagando. Essa que é a verdade, é uma loucura aí, atrás de chocolates e doces feitos com chocolate. E a palha italiana, você vai vender ela, como eu disse, o ano todo. No dia das mães, você pode criar aí uma embalagem para o dia das mães, dia dos namorados. E mesmo sem data comemorativa nenhuma, gente, pode acreditar no que eu tô falando. É um doce que o pessoal consome muito. A validade, gente, da palha italiana, já embaladinha, assim, tudo fechadinho, são de 7 dias, em temperatura ambiente, tá? Eu vou mostrar uma aqui por dentro pra vocês. Enquanto eu vou pegando uma aqui, eu já vou pedindo aqui pra você. Se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aí pra estar me incentivando. Se inscreva também no canal e compartilha nosso vídeo aqui com seus amigos e familiares. Vou amar, gente, se você fizer isso, é muito importante pra mim. E olha, gente, olha aqui a maciez da nossa palha italiana, ó. Vou apertar aqui pra vocês verem, olha. Pessoal, eu vou cortar uma aqui pra vocês verem. Vou cortar aqui com a mão mesma pra vocês verem aqui a cremosidade, tá? Olha aqui, ó. Olha, gente. Que delícia. Difícil de resistir, né? É muito cremosa. Vou cortar mais uma vez aqui, ó, pra vocês verem a bolachinha aqui no meio, ó. Olha lá, gente, ó. Hum, que delícia! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha aqui de palha italiana. Pessoal, agradeço de coração a companhia de vocês aqui durante o nosso vídeo. Até nosso próximo encontro e fiquem com Deus. Tchau! 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 Obrigado.